Paz do Senhor Jesus, juniores, crianças de 9 e 10 anos, sejam bem-vindos a mais uma aula da EBD e nesse trimestre estamos trabalhando com esse tema aqui ó, que está na revista, conhecendo mais sobre Deus e hoje a nossa lição 12 fala, o Deus que ouve, antes de tudo vamos orar, fecha os teus olhos, vamos falar com Deus, Senhor meu Deus meu Pai, somos gratos a Ti Senhor por mais um momento Senhor de estarmos aqui ensinando Senhor a Tua Palavra meu Pai, as nossas crianças Senhor, usa Senhor a cada um de nós professores da EBD como um instrumento nas Tuas mãos Senhor, abençoa para que a Palavra Senhor vá até os corações de nossas crianças e que elas possam ser mudadas, transformadas pelo poder que há em Ti Senhor, pelo poder que há na Tua Palavra. Senhor nos usa como instrumento nas Tuas mãos Senhor, abençoa a cada criança Senhor, que haja sabedoria, que haja entendimento Pai e compreensão, em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos, amém. Para essa aula você vai precisar da Palavra de Deus, a Bíblia, a minha está aqui ou como está aqui do lado, também vai precisar de um caderninho de anotação para anotar os pontos importantes e da revista da EBD, se você tiver. Crianças, você acha que Deus, Ele ouve todas as orações? O que que você acha? Sim, crianças, Deus, Ele ouve todas as orações. Orações, às vezes, por pensamento, orações somente por palavras, orações que às vezes é aquela oração com choro, que às vezes a pessoa não tem nem força para orar, só chora diante de Deus. Ele ouve. Deus, crianças, ouve todas as orações. Ele sempre está com os ouvidos atentos e escuta todas as orações. O nosso versículo de memorização, crianças, se encontra em Salmos 6 e 9. Vamos ler? Você pode abrir a sua Bíblia, mas tem aqui, ó, aqui do lado. Vamos lá? Está escrito assim. Ele me escuta quando peço ajuda e atende as minhas orações. Salmos 6 e 9. Você já viu, crianças, que Deus, Ele nos ouve. Ouve todas as orações. Agora, como está escrito aqui embaixo, ó, e atende as minhas orações. Será que Jesus atende todas as orações, crianças? Olha, se a sua oração, se o que você pedir for propósito de Deus para a sua vida, Ele vai te dar. Às vezes, você pode até pensar assim. Ai, tia, eu oro tanto para Deus me dar alguma aquilo ou aquilo outro e eu nunca recebi. Mas, crianças, às vezes tem bênçãos que nós recebemos assim, ó, rapidamente. E tem bênção, crianças, que demora anos para a gente receber. O importante, crianças, é que você saiba que Deus, Ele sempre ouve e atende as orações conforme a vontade dEle, conforme o propósito dEle para a sua vida. Tem coisas, crianças, que nós não recebemos porque Ele acha que não vai ser bom para nós. Tem coisas que não é o momento certo. Ou, às vezes, Ele quer aguardar mais um tempinho. Então, nós não podemos, crianças, quando nós oramos a Deus, a nossa oração, ela não pode ser de uma forma de, eu estou orando e por isso vou receber. Eu não oro a Deus, crianças, pelo que Ele faz. Nós oramos a Deus, adoramos a Deus pelo que Ele é. Então, quando nós pedimos alguma coisa para Deus, então, você tem que ter a consciência que Ele vai te atender conforme os propósitos dEle. E mesmo Ele não atendendo, você vai continuar adorando. Porque você sabe que o nosso Deus, Ele é poderoso. E você sabe que Ele tem sempre o melhor para a sua vida. Viu? Pense nisso. Isso é uma verdade bíblica. Então, vamos, crianças, ler o versículo duas vezes? Vamos lá, para a gente memorizar? Então, vamos lá, indo aqui para o lado. Vamos lá. Diz assim. Ele me escuta quando peço ajuda e atende as minhas orações. Salmos 6 e 9. De novo. Ele me escuta quando peço ajuda e atende as minhas orações. Salmos 6 e 9. Amém, crianças? Explorando as escrituras. A nossa história, crianças, está aqui, ó. Lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículos de 8 a 28. A nossa história, ela vai falar da Diana, uma mulher que era estéreo, ou seja, não podia ter filhos. Ela tinha um marido chamado Eucana. Eucana e Ana, eles, todos os anos, eles iam lá para Siló, lá no tabernáculo, fazer uma adoração a Deus, adorar a Deus no templo. Então, todos os anos, eles iam até lá. E uma vez, Eucana, ele encontrou a sua esposa em lágrimas, em lágrimas, chorando, pedindo um filho a Deus. E sabe, olha o que ele disse, Eucana. Falou assim, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está sempre triste? Por acaso, eu não sou melhor para você do que 10 filhos? O que dizia Eucana aqui, é que ele dava muito amor e carinho para Ana, e que ele era um bom marido, mas ela chorava muito, porque o que ela queria era ter filhos. Naquele tempo, crianças, eles moravam em tendas, como está aqui, olha. Aqui tem uma tenda, ali está quem? Ana. Ana está sempre orando, clamando a Deus, em oração, pedindo, imaginando o dia que ela fosse mãe. Então, Ana queria ser mãe, e orava e pedia muito a Deus um filho. Será que ela foi atendida? Certa vez, crianças, Eucana e Ana e toda a sua família, eles foram lá para o templo, lá para o tabernáculo, adorar a Deus. E Ana, ela se colocou diante de Deus, se prostrou diante de Deus e disse a Deus que se desse, ele desse um filho a ela, ela dedicaria o filho ao tabernáculo. Ele serviria no tabernáculo, no templo, por toda a sua vida. Porque ali, naquele momento, Ana, ela fez um voto a Deus. Ela pediu um filho e, em troca, ofereceria o seu filho para adorar a Deus lá no tabernáculo. E isso, crianças, era algo maravilhoso. Lá no tabernáculo, as pessoas que viviam lá, além de servir a Deus, ao Deus Todo-Poderoso, que é um privilégio nós servirmos ao nosso Deus e adorarmos a Deus no templo, desde aquela época. Então, eles aprendiam a ler, aprendiam a escrever. E lá, crianças, eles sabiam, aprenderiam tudo sobre a escritura, tudo sobre a palavra de Deus. Então, era um privilégio isso. Então, ela fez esse voto a Deus. Enquanto ela fazia essa oração, crianças, como está aqui, no desenho aqui embaixo, você viu que apareceu quem? Apareceu o sacerdote Eli. E viu ela chorando daquela forma, com os lábios balançando. Ela mais chorava que falava as palavras. E sabe o que o sacerdote Eli perguntou para ela? Olha aqui. Disse assim, Até quando você ficará assim? Pare de beber. Ele achou que ela estava embriagada, bêbada. E daí, Ana respondeu, Não estou bêbada, e sim desesperada. Estava contando a minha aflição a Deus. Então, o sacerdote Eli entendeu que ela estava ali orando a Deus. E logo, ele falou o seguinte para ela. Disse assim, Vai em paz, e que Deus lhe dê o que pediu. E naquele momento, Ana ficou em paz. Ela tinha uma certeza ali que Deus havia atendido a sua oração. E sabe o que aconteceu, crianças? Não muito tempo depois, crianças, Deus atendeu a oração de Ana. Ana engravidou. E teve um filho que deu o nome de Samuel. Nome lindo, né? Samuel. E sabe, crianças? Ana sabia que tinha que cumprir um voto. Você lembra que voto era esse? Era dedicar e entregar o seu filho lá no tabernáculo para servir a Deus lá no templo, junto com o sacerdote Eli. E ela sabia disso. Então, no outro ano, Eucana e toda a sua família foram lá para o templo, lá para adorar a Deus, como eles tinham esse costume. Mas Ana ficou em casa, porque ainda o bebê era muito pequeno. E no tempo certo, depois que a criança desmamou, ela sim foi lá no templo levar Samuel para que o sacerdote Eli conhecesse. Chegou, crianças, esse grande dia. Olha lá. Está ali Ana, Samuel já desmamado, e o sacerdote Eli. E Ana disse assim ao sacerdote Eli, Sou aquela mulher que o Senhor viu chorando, orando, pedindo por um filho. E Deus atendeu a minha oração. E eu estou aqui trazendo o Samuel para dedicar ele ao Senhor, para que ele possa servir a Deus aqui no templo com o Senhor, sacerdote Eli. E ele se alegrou juntamente com ela, porque Deus havia atendido um pedido de uma selva, a Ana, que adorava o Senhor. E Samuel, crianças, ficou ali no tabernáculo de Deus, servindo a Deus, junto com o sacerdote Eli. E Samuel, como você vê aí na figura, criança, está até com uma Bíblia na mão, ele crescia e se fortalecia cada vez mais na presença do nosso Deus. E a sua mãe, assim que ela podia, ela visitava Samuel, qualquer oportunidade. E ela via e observava como Samuel estava aprendendo na casa de Deus, no templo do Senhor, a palavra de Deus. E que bênção, né? Deus, além de ouvir a oração de Ana, atendeu a sua oração, ainda Ana teve a oportunidade de ver o seu filho crescendo na casa do Senhor e adorando a Deus. No bate-papo, crianças, tem uma pergunta que diz assim, por que ele pensou que Ana estivesse bêbada? Olha aqui, você já orou ao Senhor como Ana precisando muito da ajuda de Deus? Então, ó, por que ele pensou que Ana estivesse bêbada? A Ana estava ali chorando, debruçada diante de Deus, com o coração contrito, triste, angustiado, de uma maneira que provavelmente ele não vivenciava, não via muito, né? Pra ele achar que ela estava bêbada. E muitas vezes, crianças, a gente ora dessa forma. vocês ainda são crianças, não sei se você já passou por uma situação dessa, mas eu já passei muitas crianças, situação, que a gente chora, a gente fica diante de Deus, porque nós precisamos de uma resposta, e a gente se quebranta diante de Deus de joelhos, e as nossas lágrimas caem uma após a outra, clamando a Deus, e Deus atendeu todas as minhas petições. crianças. Tenho muitos testemunhos pra contar, não tenho tempo aqui nessa aula online, mas crianças são muitos, e Deus realmente, quando nós pedimos, e conforme a sua vontade, e conforme os seus propósitos, ele atende a nossa oração. O que podemos aprender com essa lição? O que que nós aprendemos? Nós aprendemos que Deus, ele ouve a nossa oração, e ele atende a nossa oração, mas conforme a sua vontade, e o seu propósito, porque ele sabe o que é melhor pra mim, o que é melhor pra você, e vai agir no tempo dele. Amém? E nunca se esqueça que nós servimos a Deus, não porque ele faz alguma coisa, mas porque ele é Deus, Deus Todo-Poderoso e Fiel. Amém, crianças? E vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por mais essa aula, e que Deus continue a benção na sua vida, viu? Então, feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por mais um momento, Senhor, que nós ficamos aqui diante da Tua presença, aprendendo um pouco mais de Ti, Senhor, que possamos compreender, Senhor, sempre a Tua vontade na nossa vida, Pai. Às vezes, Senhor, nós pedimos algo, Senhor, e o Senhor não nos atende, não, Pai, porque o Senhor não quer o nosso bem, mas porque o Senhor sabe que naquele momento, Senhor, nós não estamos prontos, Pai, para receber, Senhor, o que nós pedimos. Então, que possamos compreender isso, Senhor, que a cada criança, Senhor, possa compreender isso e te adorar, Senhor, pelo que Tu és. nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. Então, um beijo da Tia Lilian e até a nossa próxima aula. Tchau, crianças.